Até que a sua liberdade tenha sido tomada, eu fico pensando, será que você se conhece? Prisioneiro, avance na plataforma Tamanho do pé, Zadão Condenado 626 Assassino Pirata Traidor Hoje, você será libertado Mas, como logo irá aprender Até mesmo a liberdade tem seu preço Eu acho que o Tycho só aparece no Broad War Porque eu usarei o Starcraft 1 sem ser o Broad War e ele não aparece Eu pretendo jogar o Broad War no canal depois Pai, Kiko ! Tchau! 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 A guerra está chegando. Com toda a glória e o horror. Realmente é do Brood War. Eu não lembro nada disso que estava passando de flashback praticamente. A voz do táctil é dó. Starcraft 2. Esqueci de mudar o nome do jogo da life. Starcraft 2. Pronto. Eu não lembro todas. Nem ferrando que eu vou lembrar todas. Está dando para ouvir a dublagem bem? Vocês querem que eu aumente um pouco? Para comemorar a vida chamada Guerra das Castas há quatro anos. Kate Lockwell compareceu ao evento. O Imperador, a ameaça de uma nova invasão dergue a isso é real. Mas e para discutir nossas trocas? O senhor gastou fortunas atrás de rebeldes como o Jim Wayne. O Raynor representa uma ameaça clara e presente a esta supremacia. E é um revolucionário inescrupuloso e corrupto, empenhado em espalhar medo e discórdia em todo o setor. E esse criminoso será levado à justiça logo no acordo. O Garacom está passando em animal do Photoshop, seu � Takah. E melhor do que em que por último, seu desgraçado. Adjutor, as minhas tropas já estão prontas? Suas forças estão preparadas e aguardando as suas ordens, comandante, carregando dados. Já era hora da gente dar um gás nessa revolução Vamos dar um gás Olha o gás Eu acho que a minha câmera ali vai atrapalhar Deixa eu deixar ela do outro lado Acho que aqui vai atrapalhar menos Mano, quer saber? Vamos no edifício Eu tenho quase certeza que tem muita missão que eu não vou conseguir passar no edifício Mas tem conquistas Não, não, vamos no normal Não, vamos no edifício Não, vamos... Eu não sei É porque eu lembro que tem uma missão que eu acho que é a terceira Que você tem que destruir três colunas ergas no edifício Antes da missão acabar É quase impossível Você tem que fazer o negócio de uma forma Mas, caraca, será que eu tento, mano? Não, não, deixa pra fazer conquistas depois em solo mesmo Não compensa Vamos ficar estressados, né, velho? Diga lá, adjuntor As forças da supremacia estabeleceram um quartel general de logística na cidade É a missão hora zero Ele se tornou a matriz de todas as operações em Marsara A supremacia recentemente retirou as tropas da cidade E agora estão vulneráveis Os locais estão cooperando? E sabemos que... Acho muito louco o adjuntor, mano O mundo é contra a supremacia Mas não tem armas e são desorganizados Se eu conseguir desativar o quartel general de logística no Mensky Ele ficará prejudicado em Marsara por um bom tempo Prepare minha nave Tudo bem, pessoal Vamos mostrar para os locais que eles não precisam ter medo da superfacia Nossa, que saudade que eu tava jogando seu kart 2 Que saudade, velho Depois de sofrer com a movimentação do 1 Finalmente, velho Olha essa maravilha, mano Na moral, velho Na moral, mano Olha essa movimentação Que delícia, velho Os caras funcionam, mano Parece um bom plano Mantenho intervalos longos Os olhos abertos E a retaguarda protegida Vamos nessa Pera, tem um negócio aqui Que é de mostrar a barra de vida Aí Eu faço o que eu quiser, minha filha Você tá me ouvindo? Eu faço o que eu quiser Olha o tamanho dessa armadura Olha o tamanho dessa armadura Você fica esperto, hein Tá preso aí agora E aí E aí Que timing, mano E aí, junto comigo E aí Saqueadores, vamos lá Saqueadores, vamos lá Cala a boca, Manks Fiquem de olho nos seus vizinhos A discórdia só vai retardar o nosso progresso Comandante, se destruirmos as placas ou dobrar Mano, essa voz do adjuntor é muito gostosa de ouvir Nossa, que... Mano A hora de ser homem Parece um bom plano Pode contar comigo Hora de ser homem Saqueadores, vamos lá Saqueadores, vamos lá Esse jogo é bom demais Eu lembro que passava na TV, né Quando eu tava no ensino médio Fala StarCraft 2 Apenas 19 reais Quando lançou Nossa, eu não aguentava mais O comercial eu comprei Então é hora de chamar aquela Entraga especial Entraga especial Uuuuh Obrigado pela assistência Estamos ao seu lado, Raymond É que é, man Fala, boca Maquiadores, vamos lá A hora de ser homem Parece um bom plano Abre caminho Tá chegando Pode contar comigo A hora de ser homem Parece um bom plano Finalmente Lá estão os locais Você comerá quando chegarmos Ao local da escavação Meu irmão foi pra mina Na semana passada Ele desapareceu Não faça isso, cara Não corra Não Estão atirando nos civis Atacar Absurdo atirar nos civis Morram Ah, deve Ah, deve Obrigado, Raymond Sabíamos que não se esqueceria de nós Tem mais gente presa Lá na frente Calma aí, meu querido Cadê as outras estátuas? Aqui Aqui, uma aqui Cala a boca A outra Acho que está aqui Não consigo ver isso Como cópia dos 40k Não, pra mim Não tem nada a ver Dois universos diferentes Falta uma A última Aqui Não, é o Pelé Pronto Então, vamos fazer os objetivos bônus Que Caso tenha perdido alguma conquista A primeira vez que eu zerei Já faz É totalmente igual Só que sem os orques Ah, mas Eu não conheço muito de 40k Mas eu considero Uma inspiração Porque É bem difícil alguém Criar as coisas do zero Hoje em dia Todo mundo pega a base De algum universo Assim como muitos Universos de fantasia Pegaram a base De Senhor dos Anéis Por exemplo Não é cópia Se fosse cópia Ia ter todas as raças Mesmo personagem Bora galera Vamos tacar fogo geral Molotov Vamos lá na frente Então Dá cobertura Aí Hora de ser homem Pode contar comigo Hora de ser homem Parece um bom plano Hora de ser homem Não acreditava que poderíamos derrotá-los Mas nós podemos E agora Vocês têm as armas E recursos necessários Jamais Deixem o Mengeski Controlar suas vidas Novamente Mengeski Chato Nildo Tá Aqui eu já tinha feito Todas Ao menos Até fiz algumas missões No edifício Se tiver esse aqui Por exemplo Eu fiz no edifício Já Karrigan Saudades Tchau 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 Tchau, tchau. Sabe, até que vou ser o homem mais procurado no setor, e você não é tão difícil de encontrar. Tive que ver com meus próprios olhos. Eu vou aumentar a voz dele, está meio baixa. Tive uma amigável proposta de negócio. Você tem ideia do que a supremacia está fazendo por lá? Não, mas acho que você vai me contar. Caçando artefatos alienígenas, meu velho. Meu velho Max que está louco atrás deles. Mas tem um contato que paga super bem por cada artemfato que a gente liberar da supremacia. Acho que agora não dá pra passar essa proposta. Não é, Tycus? Parceiros, então. Sessenta e quarenta. Cinquenta e cinquenta. Sessenta e trenta. Do meu jeito. Caraca. Jimmy Rayner, ele é praticamente o Jesse McCree, velho. Ele é o Jesse McCree do universo de StarCraft. A personalidade é a mesma, o propósito é quase o mesmo. Tá, peraí. Deixa eu aumentar a voz aqui, porque está meio baixa a voz da galera. Enfim. Aqui é Donny Vermilion, ao vivo dos estúdios da UNN em Core Hall. Uma notícia acaba de chegar. Vamos falar ao vivo com Katie Lockwell, no mundo independente de Marsar. Katie? Obrigada, Donny. O rebelde Jim Rayner surgiu de novo, contudo. Ele atacou um depósito da supremacia perto da Estação Fim do Mundo, carregando armas e distribuindo-as para a população local. Kate, aposto que a população deve estar com medo de ter um fora da lei famoso na vizinhança. Na verdade, Donny, as pessoas com quem eu convencei pareciam estar encorajadas pelo... Obrigado, Kate. Você ouviu o... Parece a TV no Brasil. Acontece um negócio, aí o cara distorce para fazer a narrativa dele. Então é igualzinho a TV do Brasil. Vai falando. Eu só estou começando. Só mostre o que agrada a emissora. Isso parece recente. Foi você que fez isso de mim. O povo dessas regiões está pronto para lutar contra o Mendes. Acho que eles precisavam de um... Tosh. Odeio a nova. Então você ainda leva bem a sério esse papo de revolução. Todo mundo precisa de um hobby, Tycho. É, bicho. Talvez. Ah, não gosto da nova. Eu devo ter matado uma dúzia de guardas só com as mãos. É, já ouvi essa antes. Mas você não contou a parte de quando você escapou e saiu com a filha do carcereiro. Não tenho, Sombat. Eu vi as histórias sobre você ter virado um grande combatente da liberdade enquanto eu estava longe. O que aconteceu de mim? A guerra pela verdade e justiça é um mundo para você. Ainda não estou derrotado, Tycho. Eu te prometo. Mendes que vai afundar de uma maneira ou de outra. Graças a suas ações, Marsara está agora em estado de revolta generalizada contra Arcturus Mendesk. O ex-condenado Tycho Spindle revelou que a supremacia veio a Marsara para escavar um artefato alienígena. Pegar esse artefato será mais um golpe contra a supremacia e renderá lucro se for atendido aos contatos misteriosos de Fiddley. Ok. Esse antigo posto avançado não parece internada de especial. Calma, garoto. Os engenheiros da supremacia estão escapando aqui há vezes. Tá vendo o guindaste? Estão preparando para deslocar o artefato que encontraram para fora deste mundo. Não acredito. Tá vendo? Você tem que ter mais sugestões. Muito bem. Hora de dar um toque para a sua capacita. Vamos extraçalhar aquela base e transportar aquela belezinha para fora dali. Belezinha? Olha que saudade que eu estava disso aqui, mano. Nossa, na moral, velho. Que saudade que eu estava desse negócio de sair. E aí o carinha já trabalhando, mano. Na moral. ...dante a mais tutoriais disponíveis para a sua apreciação. Precisaremos de muito mais soldados para podermos tomar o posto avançado da supremacia. Treine-os no quartel. Vou baixar, JV. Os DCs a mais nos ajudarão a extrair minérios mais rápido. Com certeza. Treine-os na central de comando. Fique-30, moleque. Fique-30, galera. É bom valer a pena. E é pronto! Armado e pronto! Abre o caminho. Já estava à espécie. É bom valer a pena. Dez quatro Por que não? Nove dois dois Boa, boa, boa Trampo grande, hein? Saquei Quem quer levar porrada? Pode crer Com certeza Entendido Tô nessa! Tô ligado! Você vai me dar ordens? Mais notícias? Caramba! Sim, senhor! Comandante, a Supremacia está atacando a base rebelde a sua doença. Bom, assim a Supremacia para de pegar no nosso pé. Os caras precisam da nossa ajuda, Tainz. Não podemos largá-los assim. Correr, armado e pronto! Já estava esperando. Que bom ver vocês. Estamos do seu lado. É só dizer onde quer que a gente fique. Beleza, não funciona nada. Bem-vindos a bordo, pessoal. A Supremacia pode ir para o inferno. Esse é o espírito. Você me assustou. E na vez da fim de 30, moleque. Não posso esperar. Reynor é o cara. São os caras do Reynor. Vai dentro. Conectado, vai dentro. Não pode, não pode. Sim, senhor. Entendido. Afirmativo. Com certeza. Pode crer. Quem quer levar porrada? Quem é mau de verdade é assim. Que? Vai pegar os caras. Ataque susto, achei que era... Ih, rapaz, pensei que era ataque em área, tá de boa, tá de boa Eu já estou dentro da base, calma aí Pensei que dava para fazer o deploy aqui da galera em cima do exército também Por que prendeu o Kleberman? Bom, ainda estou meio esperto nos atares aqui do jogo, lembro de alguns de cabeça Isso é bom, vai ajudar bastante Os atares no primeiro jogo também não faziam muito sentido Não vejo a hora Eita Eita Segura a onda aí, irmão Aparentemente não tem mais casa-mata, então já dá para... Entendido Opa! E aí, velho! Opa! E aí, velho! Opa! E aí, velho! Opa! 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 E aí E aí E aí E aí E aí e aí Aquele desgraçado. Eu fiz muita conquista do Starcraft 2 que eu achava muito legal o sistema de conquista deles. Filhos da mãe, é, foi isso que ele falou assim. Filhos da mãe, pode confiar. O que é isso? Eu ouvi falar que os Zergs foram queimados pelos protosses nojentos há alguns anos. Já se passaram quatro anos e eles ainda estão encontrando esconderijos em tocas nas terras desoladas. Um troféu como esse consegue um bom valor no mercado negro. Dá fim de ir caçar, parceiro? Vai nessa e aproveita, Tychus. Eu já caçei Zergs que falaram duas vezes que você tem. Um cara como o Raynor ainda fala filhos da mãe. Que filha da puta! Eu tenho que dizer, você se tornou um lutador realmente impressionante. Se eu fosse o velho Mansk, eu ia morrer de medo de você também. Eu estava falando sério, Tychus? Não, eu estava brincando. É apenas um canal bom, Raynor. Ah, eu prefiro meus protosses. O magistrado sabia que estava contratando um grande criminoso com o seu delegado. Ele estava contando com isso. Acho que a minha reputação de durão manteve as coisas calminhas por aqui. Em todo o tempo que usei aquela insígnia, nunca precisei atirar em ninguém. E qual é a graça disso? Vamos lá para as notícias do Brasil aqui, distorcida. Obrigado por ficar conosco. Vamos chamar Kate Lockwell com novidades sobre a violenta revolta de Jean Raynor. Obrigada, Raynor. Raynor está claramente ampliando a sua lista de alvos. Ele atacou um sítio arqueológico da supremacia e pode ter confiscado um artefato alienígena perigoso. O imperador Mengski falou sobre esse assunto hoje. Não há como saber que tipo de destruição as relíquias supostamente inóguas causarão nos nossos mundos. Qualquer pessoa que tiver a posse desses íteis será jogada de acordo com a lei. O lado positivo, parceiro, é que você é um homem procurado de todo jeito. Obrigado, Typhus. Impressionante, Kate. Eu imagino que o número de mortes de civis tenha sido alto como resultado das ações terroristas de Raynor. Na verdade, as mortes de civis parecem ser danos colaterais... Obrigado, Kate. ...da exaltação de zelo das forças da segurança da supremacia. Obrigado, Kate. E você ouviu aqui primeiro, Jim Raynor matando mulheres e cristãs... Olha lá. Olha lá, igualzinho o Brasil, velho. É igualzinho, cara. Igualzinho, mano. Então quem é o seu computador misterioso, Typhus? Pra quem a gente vai entregar este artefato? Um pano de imbecis que eu encontrei chamados de Fundação Boebius. Boebius? É um grupo de pesquisa conhecido. Mas o que estão falando com você? Quando o Manx que proibiu o comércio de bens alienígenas, eles ficaram desesperados. E você me conhece, Jim. Eu sou um venerável patrono da ciência. Ok, vamos lá com a missão. Essa é a missão. Guys. Essa é a missão que foram fazer a conquista. Não é a única. Mas de Marsara, essa é a última que falta. Eu não tenho ideia de como destruir as quatro incubadoras Zergs nessa missão. Não dá tempo. Tem que ser tudo muito rápido. Então, sinceramente, eu não vou ficar tentando fazer isso aqui. Porque... Na verdade... Então, essa é a missão de defender. Isso que é o pior. Essa é a missão de defender. A conquista faz você atacar. Não é fácil. Eu não vou ficar fazendo conquista em live mesmo não, gente. Ainda é melhor não. Porque se não, eu vou ficar aqui mil tentativas e erro. E aí, Lucas Pan. Salve, Lucas. De nada. Se você tem que fazer a missão dos exilados, você não consegue fazer qualquer missão. Não, a missão é de boa, velho. Eu tô falando dessa conquista aqui que é complicada. Opa, não era pra tirar todo mundo não, cara. Tudo em ordem. Tá afim de treta, moleque. Tá afim de treta, moleque. Sigam a droga, galera. Minérios insuficientes. É bom valer a pena. Pô, que bom, Lucas. Fico feliz de ajudar. Minérios insuficientes. 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 E aí, VCE, vai trabalhar, meu querido. Não precisa ficar escondendo, não, mano. Vai, mais 10, mais 10. Lá vem o Zergis. Lá vem eles. Armas preparadas. Armas preparadas. Armas preparadas. Não posso esperar. Caramba. Caramba. Porra outra ira. Esse é pronto. Minérios, tem isso que você gosta. E calma, esqueci de marcar o negócio aqui. Vamos fazer um joguinho, dependendo do joguinho. Vamos fazer um joguinho, dependendo do joguinho. Se for um joguinho que eu consigo fazer enquanto eu jogo um jogo de estratégia de tempo real, quem sabe. Não, velho. Não vou fazer a conquista, não. Eu faço em off algum dia. Eu só quero zerar a campanha, para pôr meu canal. Eu tenho que lembrar que tinha essa galera aqui. Vamos ajudar eles. Que legal que tem, gente, eu só ando aqui com a instância de ataque. Eu só ando com a instância de ataque nesse jogo. Não tem como, não. Você que está pagando. Você que está pagando. Oba! Hora extra. Depósitos de suprimentos adicionais. Sim, Crocker. O jogo está falando aqui, velho. Sensacional. Vamos ver quatro de vocês aqui. Você vai me dar ordens? Tudo em ordem. Várias unidades voadoras detectadas. Tempo estimado de chegada agora. Você me lembrou bem, no difícil você fica até sem as torres de míssel. Fica sem casa mata nenhuma. Cadê? Tychus fez um canal bom com a gente. Falou, Lucas. Me chamo Leandro. Abre o caminho. Está chegando. Está tudo certo. Está tudo certo. PCE, pronto. Ordens recebidas. Estou ligado. Você vai me dar ordens? Pode crer. Segura a onda aí, irmão. Beleza, mano. Valeu. Tudo em ordem. Já estava esperando. Trampo grande, hein? Trampo grande, hein? Quem quer levar porrada? Quem quer levar porrada? O médico está aqui. O médico está aqui. Quem está atacando poço aqui, mano? Vamos valer a pena. Perdão, poço. Onde é dor? Siga lá. Aguardando. Aguardando. Vai, vai, vai. Por que não? Você é pronto. É claro. Aqui tem uma base ali. Sim, senhor. Afirma-te. O médico está aqui. É tudo no muu. As bases erguem aqui. Tem outra acho que fica aqui em cima. Eles nem apareceram ainda. Mas fica uma aqui. Já vi que está vindo uma galera do outro lado, ó. Mas está tranquilo. Construiu um negócio para bloquear ele. Por que não? Saca do céu. Vendei. Vendei. Caímos na abadilha dos Ergs. Eles se intocaram em volta da gente. Se estiverem ouvindo, por favor ajudem. Bota PCS para consertar essas casamatas. Já está lá, meu querido. Se você não vier, você morre, né? Não tem muita opção. Matei o poste, mano. Desculpa, velho. Ele olhou torto para mim e eu dei bala nele. O pior ainda de atacar essas bases aqui é porque... Eita, pior. Tem a... Essas colinas aí, então você não tem visão das unidades. Os Ergs. A menos que você suba a altura aqui da colina para enxergar a base, né? Aí você já entra em desvantagem. Tipo, além de ser uma missão defensiva, você tem que atacar em desvantagem. Então é um bagulho meio chato, velho. Vou fechar aqui também. Eu acho que aqui não dá. Dá para botar um. Apoiamos. Tudo em ordem. Tudo em ordem. Quem quer levar para o Rafa? É bom valer a pena. Armado e pronto. Precisa de uma consulta? Precisa de uma consulta? Pronto. Já estava esperando. Diga lá. Eu adoro a música desse jogo, velho. Sério mesmo. Você sabe o quanto que eu gosto de uma trilha sonora, né? Opa! Segura a onda aí, irmão! Sem tempo, irmão! Arrado e pronto! Já está na furanque! Vem dar fim de treta, moleque! Más notícias! Sigam a torre! É bom valer a pena! Quem quer levar porrada? Depois dessa missão eu vou me partir, hein, galera! Estou dando uma fome aqui, ó. Eu comi um negócio antes de dormir. Minérios insuficientes. Minérios insuficientes. Acho que só essa aqui já está tranquila. O que eu gosto das campanhas do StarCraft II é aquele negócio que você vai fazendo as pesquisas durante a campanha. Aí você pode melhorar as duas, tipo, acertar as duas avas de uma vez só. Botar uma metagradora em cima da casa-mata. Acho muito legal essas modificações. Só mais uma casa-mata que deve ser suficiente. Para segurar as invasões. Opa! Torre de missile nas laterais. Eu não coloquei. Não coloquei, mas coloco agora. Hey! Minérios insuficientes. Aguenta aí, pessoal. A carona está vindo. É bom valer a pena. Oh, meu Deus! O VCE ficou preso. É necessário matá-lo. Eu estou ligado. Eu estou ligado. Eu estou ligado. Até o soldado está ligado. O médico está aqui. Minérios insuficientes. Qual a unidade que você mais gosta do StarCraft II, dentre as que você conhecia quando jogava? E os imortais. Por que tu matou? Ele podia ficar consertando. Para que ficar preso ali? Eu quero alguém que conserte tudo. Cadê? Ah, é aqueles lá que eu fui ajudar, né? Vamos lá. Estou chegando aí, meus consagrados. Manda um carinha aqui para consertar aqui, por favor. Abaixa esses dois aqui também. Depósitos de suplementos adicionais são necessários. Nada. Demorou. Nossa, e a quantidade minúscula que você podia selecionar no primeiro jogo também. Nossa, que agonia que dava quando eu estava jogando, velho. Sem dúvida. Tô nele. Com certeza. Chegou, morreu. Para meus infestadores, agora os imortais perderam aquele escudo foda ali. Só tem aquele escudo 5 segundos. Ah, que lixo então. Eu não sei como é que tá as unidades depois do Asas da Liberdade. Só joguei esse. Mas se eles perderem o escudo que reduzia 10 de dano, você ganha a unidade. Por isso que eu não gosto desse jogo que tem multiplayer, mas não é assim. Multiplayer competitivo, né? Vem uma unidade boa, aí alguém vai lá e chora, aí na próxima autorização a unidade virou um lixo. Nossa, isso estraga muito, velho. E aí afeta as escolhas ainda do... Não, afeta os status do single player, que o cara não tem nada a ver. O cara só quer jogar campanha, tá ligado? Vai fazer o que, né? Igual o negócio do Warhammer lá, que nerfara a magia de cura dos vampiros. Aí passou fome, hein? Aí passou fome, mutalisca. Pois é, é só mudar no online, velho. Os caras mudam em tudo. O jogador do single player tem a ver competitivo, velho. Então vocês vão entrar nas casas amadas daqui. Põe mais um ato aí só por garantia, porque vai vir toda a torcida do Brasil aí daqui a pouco, né? É bom estar preparado, né? Tô indo. Tá armado e pronto. Quem quer levar? O que tá pegando? A base está sendo atacada. TAP de treta, por favor. Mudou só no multiplayer? Ah, então... dane-se, tô nem aí. Já estava esperando, você vai me dar ordens? Já foi a época que eu gostava de jogar multiplayer para pagar de bom Aí você começa a assistir o competitivo e os cara faz 300 ações por minuto Aí você fala ok, não é para mim, aí você para Você me assustou É bom valer a pena Tranquilo Renner, sem pressa Eu acho da hora aquela missão lá, eu acho que é uma das últimas do flashback do Zeratul Que você tem que fazer uma mega defesa protose e matar quantos ergos você conseguir Nossa velho, aquela missão é sensacional velho Senta contra um chinês que usa hack até na movimentação de câmera Meu, você tá maluco velho, os cara... 47 dedos na mão Em cada mão tem 47 dedos Não fecho a hora, você vai me dar ordens? Já fiquei muito feliz quando eu consegui aprender a fazer atalho aqui Você já sempre um VC... É... trabalhando, né, que fala assim Ah tá, tem que ficar sempre fazendo trabalhador Isso é muito importante na economia Tô muito feliz quando eu consegui pegar esse costume Agora tô meio enferrujado, né, mas a gente vai retomando. Olha os caras lá... Meu Deus do céu, velho, calma que tu tá entendendo o que você tá fazendo, velho. Vamos meter mais uma casa mata aqui atrás. Pra quando vier aí uma galera. Mas eu joguei muito multiplayer já de StarCraft 2, é. Agora os protossos tem o Disruptor, que joga uma bola que explode por tempo. Eles não tem a unidade do primeiro jogo que congela o exército inteiro em um turno, tá ótimo. Em uma magia, tá ótimo. Caraca, tem uma unidade ridícula no primeiro jogo, acho que é a mediadora. Maluco, em uma habilidade ela congelava o seu exército inteiro pra sempre. Que triste, o sangue sai, que sangue mano. Segura a onda aí irmão, repara lá irmão. Preciso de mais depósitos. Aí eu deixei todo mundo que tem toque bolado agora, hein. Tudo direitinho aqui, cliquei um mega torto aí. Tomaram. Pou, 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 pou. Eu lembro que o Infestador tinha uma habilidade que ele assumiu o controle da unidade por um tempo. Não tinha algo assim? Ele joga tipo um ferrão no bicho, aí ele assume... Aí ele controla a unidade por um tempo. Lembra que eu contra-atacava os Colossus inimigos do Multiplayer assim? Manda mais que tá pouco. Comandante, aqui é o Matt Horner. Espere aí, a cavalaria está vindo. Tudo bem, Matt. Não tem pressa. Não tem pressa não, tranquilo. É tranquilo, safoba não. Não tem pressa não. Não tem pressa não. Valeu, falou! Pou, 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 se a Iperia fosse tão boa assim, hein? Essa base não é minha não, hein? Minha base tá tranquilaça. A cavalaria chegou. Tem alguém vivo aí? Todo mundo. Ainda bem que chegamos a tempo, senhor. Agora vamos tirar os rapazes daí. Tá todo mundo vivo. Ok, ok, ok! Acompanhe na missão, 55 mil crédito. Olha, tem oito incubadoras, velho. Oito! Você tá maluco, velho. Pede pra destruir quatro. Ainda assim, tá maluco. Seis e vinte da manhã, tá maluco, velho. Essa hora eu tô indo dormir, brincadeira. Pô, time, você tá me escondendo alguma coisa. Bem na hora, Matt. Eu nunca deixei o senhor na mão. Muito bem. Então tira a gente daqui. Todas as baterias carregadas. Capacidade do fogo concentrada para o ataque. Hyperspace. Tirar propulsores 2 e 6. Todos prontos para o salto de dobra no meu sinal. Segura. Segura aí, guys. Tá caralho, velho. O que aconteceu? Há anos a gente não viu um Zurg. Pra que atacar Marsara agora? Não é só Marsara. Você precisa ver isto. É isso. Tem passação por todos os planetas do perímetro externo. O número de mortos chega a milhões. Alguns minutos. Os Zurgs atacaram um centro de pesquisa militar da Supremacia. Alguns minutos. Minha mãe do céu. Tenho certeza que ele falou puta merda. Eita. O design da Rainha das Lâminas é um negócio que é digno de aplausos, velho. Que personagem bonito de design, velho. Muito legal o design dela, velho. De virar um fantasma pra ir pra Rainha das Lâminas. O design ia mudar tanto. Muito legal, velho. Ela veio terminar o trabalho. E eu não sei qual que é o trabalho porque na Broad War eu não joguei, né? Ponte da Hyperion. 14 minutos depois. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou sair de uma grande encrenca há alguns anos. Devo uma pra ele. Esse teu amigo tem uma ficha criminal do tamanho de... Da minha? Vou te contar. Se Tychus Finley quisesse viver morto, eu já estaria morto. Não entendi, senhor. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei.